Até o final da tarde de hoje, mais de um milhão de documentos de arrecadação do E-Social já tinham sido emitidos O documento recolhe, uma vez só, todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico Agora, empregadores domésticos têm até o dia 30 de novembro para pagar o documento de arrecadação E-Social também chamado de Simples Doméstico A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Previdência Social que permitiu a prorrogação foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União O E-Social é esse site que concentra o envio de informações tanto do empregador quanto do empregado doméstico O sistema é gerenciado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO e apresentou instabilidades que dificultaram a emissão das guias Jorge foi um dos empregadores que só conseguiu imprimir o documento após muita insistência e aprova a prorrogação do prazo Eu passei praticamente quatro dias tentando emitir a guia desde o começo, desde que foi liberado para fazer a emissão Felizmente, depois que o governo autorizou a prorrogação do prazo, aí eu consegui finalmente emitir a guia Jorge mora em São Paulo e faz cinco anos que contratou a Alessandra para manter a casa em ordem Ele já paga os direitos trabalhistas da funcionária faz tempo Mas agora acha que tudo vai ficar mais fácil com a guia única Vai ficar mais fácil que... porque assim, antes na verdade você tinha que ir no E-Social, fazer o cadastro Aí lá você ia para o site do FGTS, fazia a emissão, ia para o site do INSS, fazia a emissão da outra guia Fazia os cálculos e ficava emitindo em vários lugares e em vários sistemas Alessandra faz de tudo um pouco na casa e acha que o E-Social é símbolo da conquista de direitos trabalhistas e previdenciários Em caso de acidente, a gente pode recorrer ao INSS, a gente tem esse direito também E para a aposentadoria também, né? Futuramente 1 milhão e 44 mil 344 documentos já foram gerados Ou seja, quase todos os empregadores já conseguiram emitir a sua guia para pagamento dos tributos de forma consolidada Todos os dados que nós temos até agora indicam que não haverá nenhum susto na emissão das guias dos meses subsequentes